Já que nós estamos falando sobre segurança pública, a gente vai para um ao vivo agora também sobre este tema. É que estão sendo nomeados, neste exato momento, mais de 300 policiais militares e o ato acontece durante a solenidade de formatura dos alunos do curso de formação de soldados. E quem está lá é a nossa repórter Natália Carvalho, que entra agora ao vivo com mais informações, inclusive com o número exato de policiais que estão sendo nomeados. Boa noite, Natália. Olá, Beatriz. Boa noite para você de casa, acompanhando Conversa Franca. São cerca de 350 alunos do curso de formação de soldados da Polícia Militar, que neste momento, inclusive, se apresentam perante as autoridades. Aqui tem autoridades como, por exemplo, o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Shaven Lopes, o secretário de Justiça, Carlos Augusto, o secretário de Segurança, Chico Lucas e, claro, o governador Rafael Fonteles, que deve assinar essas nomeações. Bom, esses novos policiais vão ser lotados para as unidades especializadas da Polícia Militar e para o programa Patrulha Cidadã, lançado no fim do ano passado. Lembrar também que, no fim do ano passado, mais de mil soldados foram formados, já estão integrando os quadros da Polícia Militar em todo o Piauí. Sobre isso, inclusive, o secretário de Segurança do Piauí, o Chico Lucas, gravou um vídeo mais cedo para a gente falando do reforço policial dos últimos meses. Vamos ouvi-lo? Já tivemos, no ano passado, a turma formada no meio do ano. Essa turma que está formando agora em janeiro, ou seja, começou no segundo semestre. Então, em um ano, nós temos quase 1.500 novos policiais militares. E o governador autorizou a gente encaminhar para a Assembleia o projeto de lei para corrigir novas relações para que a gente chame as outras turmas. Então, essa é uma das preocupações, reforçar o efetivo, renovar a frota, equipar a tecnologia. Tudo isso são demonstrações de que há uma preocupação com a segurança pública e é uma prioridade do governo Rafael Fonteles. A gente ouviu aí, né, ele falando desse reforço policial. Então, portanto, mais de 1.500 policiais formados nos últimos meses. É uma solenidade muito bonita, Bia, que tem muita gente para prestigiar esse momento. Pais, mães, né, amigos. É um momento muito bonito. Teve uma apresentação agora há pouco, na entrada do governador também. É mais reforço policial para a nossa cidade, para o nosso estado como um todo, né, como o secretário falou. E a gente está aqui acompanhando esse momento, portanto, que deve encerrar um pouquinho mais tarde hoje porque vão ser nomeados um a um. Bia, volto com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Natália. Realmente, uma solenidade muito bonita pelo trechinho que a gente observou. Representa o sonho de muitos pais, de muitos filhos que conseguiram a sua formação. E também, claro, acaba representando a esperança da população em relação à mais segurança. E então...